Abertura 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 Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu modo de agir E ao sentir Que nada Adiantou, foi tudo em vão Ó irmão Eu sei Que foi ruim Mas uma coisa eu Eu quero te dizer Deus te ama Assim como Tu és E mesmo quando Muitos dizem Que não há mais solução Meu Senhor Estende as suas mãos Uma vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Quem sabe hoje aqui Angústias vão ter fim E gozarás Perfeita paz Quantas vezes Quantas vezes Quiseste então mudar Teu pensar Teu pensar Teu modo de agir Teu modo de agir Te amo Teu modo de agir Teu modo de agir Uma vez Uma vez Uma vez Outra vez Vai em frente Vai em frente Tente um pouco mais Tente um pouco mais Tente um pouco mais Quem sabe hoje aqui Quem sabe hoje aqui Onde as bruxas vão ter fim E gozarás E gozarás Perfeita paz Uma vez Uma vez Outra vez Outra vez Vá em frente Tente um pouco mais Tente um pouco mais Um pouco mais Tente um pouco mais Artig de 때문 Alô Toda-oi Toda-oi Legenda por Sônia Ruberti